Se você não se ligou, esse mês todo é o mês da amizade e do amor. Esse é tão fofinho! Oi, pessoal! Aqui é a Katia TV123 com mais um vídeo pra vocês! E, pois é, gente, nesse mês de fevereiro, o amor está no ar! Ai, ai! Ai, né? Aqui em Vila Jamai e também em todo lugar, né, gente? Ó, aqui há muitas flores de coração e tal, pétalas aqui no chão, né? Enfim, gente, é o momento certo pra você ficar juntinho na pessoa que você mais gosta! Né, gente? E aí, gente, uma coisa, né, que alguns de vocês não perceberam, mas que o AJ mudou esse ano, no mês da amizade, né? Que era, assim, meio polêmico, né? Eu acho que o AJ fez bem em remover do jogo, né? Que são os Jamogramas Secretos! Vocês lembram, gente? Vocês perceberam que o AJ, esse ano, ele não lançou os Jamogramas Secretos? Pois é, gente! E vocês sabem o porquê, gente? Vocês sabem o porquê que o AJ não lançou? Por quê, gente? Desde que o AJ deixou essa ferramenta, né, essa opção aberta no site desse movimento, gente, Os hackers usaram esses Jamogramas Secretos pra mandar carta e até com itens hackeados, né? Tipo, bem recente, né? Tipo, mês passado! E aí o AJ, ele decidiu, gente, remover isso do jogo E pensa bem, gente, pra que isso servia? Pra que que isso servia, gente? Você mandar uma carta, né? Um presente sem se identificar E pior, gente, se você recebesse o Jamograma de Intimidação, né? Xingando, né, e tal Nem dava pra reportar ao jogador Então, fez bem, né, o Ditkill remover essa ferramenta, essa opção do jogo É, gente, esse Jamograma é secreto Melhor os Jamogramas declarados mesmo, né, gente? Então, dito isso Vamos lá, gente, né? Vamos falar aqui uma coisa, né? Que eu fiquei, assim, me perguntando sobre o novo pacote, né? De assinatura aqui nesse mês, gente Ó, que o pacote aqui é padaria adorável, gente Né? Gente O que que comida, cozinha, confeitaria tem a ver aqui com essa coisa de Valentine's Day? O que que tem a ver, gente? Será que os apaixonados comem mais? Ou os apaixonados gostam de cozinhar? Sei lá Ou talvez porque os apaixonados gostam de sair pra comer Né, gente? Né? Deve ser isso Não sei Mas eu acho que com os itens desse pacote, gente Eu acho eles muito fofinhos, ó Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu Deus, que gracinha. Também tem esse depurador de ar. Olha só, gente. Que coisa mais fofa. Essa prateleira aqui também. Olha essa pia. Gente, olha só. Dá pra encher aqui a pia. Abre a torneira. E também tem como esvaziar, gente. Gente, muito fofinho. E também tem essa bancada aqui. Olha essa geladeirazinha, gente. Muito fofo. E olha só também, gente. Olha o detalhe, gente, desses outros itens. Olha só. Olha, gente, esse liquidificador. Meu Deus, que coisa mais fofa. É tudo muito fofo, gente. Olha, também tem esse mixer. Nessa batedeira. Muito fofinha também. Olha, gente. Olha o detalhe desses itens aqui. Gente, esse rolinho. Olha só, gente. Muito pequeno. Também tem, ó. Essas peças decorativas, né. Pra bolo, né. Ó, gente, né. Confeitos. Gente, olha. Olha só os detalhes, gente. Nossa, é muito bem detalhado. E, gente, olha só isso, gente. Macarons. Meu Deus do céu. Eu amo macarons. Eu sou apaixonada por macarons. Muito lindo. Ah, gente. Eu amei. Gente, eu amei todos os itens. São todos uma graça. E olha, gente. Esse bolo aqui, ó. Dá pra você até cortar um pedaço aqui. Ah, gente. Eu amei tudo. Né. Agora, então. Brincar de casinha, né. Com, tipo. Profissional. Vamos dizer assim, né. Não, não. Na hora de cozinhar, né, gente. E pra terminar esse vídeo, se você não percebeu, o EJ agora, gente, tá com uma certa obsessão nesses ursinhos. Ó, gente, aqui, ó. O item segredo da Toca Epic, ó. É esse ursinho aqui, ó. O ursinho do dia da amizade. Que obsessão por esses ursinhos, hein, gente. Que, ó. Né, gente? É aqui alguns ursinhos da coleção. Né, ursinho da amizade. Esse aqui da praia. E, gente, que o que que tem por trás desses ursinhos? Ursinho amaldiçoado. Oh, my gosh. Então, ok, pessoal. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E me diga como é que você tá aproveitando o mês da amizade e do amor. E se ainda não é inscrito, espero que você tenha mais vídeos como esse. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Arrê. 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 Arrê.